Olá pessoal do YouTube, Oru está mostrando um pé de algodão aí e passando uma dica também o benefício da folha do algodão e aqui estou mostrando o pé dele lembrando aí se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações agradeço a você que é um visitante ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho o benefício da folha do algodão é anti-inflamatório a pessoa pode estar fazendo o chá dele para estar cortando dores o chá pega a folha pode macerar ela coloca no copo esquenta a água e joga e tampa deixa por cinco minutos né deixa amornar e pode estar tomando aí é um bom anti-inflamatório agora eu vou falar também a maçãzinha dele aqui ó essa aqui ó é bom para dor de ouvido e se o ouvido estiver doendo pega uma maçãzinha dessa aqui esquenta ela morna ela e espreme ela dentro do ouvido para acabar com a dor aqui ó deu para focar aqui ó olha aqui essa aqui ó quando ela está novinha pega essa maçãzinha esquenta né morna ela depois dela mornada você vai espremer no ouvido que ela vai sair um líquido ela depois dela é morna né não é não esquentar demais tem que estar espremer no ouvido ela morna para acabar com a dor de ouvido vai cortar dor de ouvido rápido aí fica a dica aí para você e você passa por dor de ouvido isso aqui é um ótimo remédio né e lembrando aí você se você ainda não é inscrito inscreva-se dá uma olhada na playlist confere aí talvez você goste de mais algum algum vídeo pode estar deixando o like e comentário e aí e esse galho aqui já tem flor nele a flor do algodão é amarelinha e olha como ela é bonita e aqui também já tem a puma né a puma dele já do algodão aí você viu que eu mostrei aquela maçãzinha aquela né maçãzinha do algodão depois da maçãzinha vai abrir a florzinha depois né da flor vem essa puma aqui que é o algodão e aí 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 e aí